A polícia militar foi acionada na madrugada de sábado por um morador do bairro Frarão, em Pato Branco. A pessoa informava que um homem apareceu pedindo socorro em sua residência. Mais tarde, com a chegada da PM, verificou-se que ele havia sido sequestrado em Santa Isabel do Oeste e liberado em Pato Branco, amarrado. Tenente Conrado, do 3º BPM, em entrevista, falou detalhes da situação. Na madrugada deste sábado, por volta das 13h40 da manhã, a polícia militar foi acionada para dar atendimento de uma ocorrência de roubo aqui no bairro Frarão. Segundo a solicitante, um indivíduo havia chegado na sua residência pedindo por socorro. A equipe, então, de imediato deslocou até o local, onde a vítima, de 36 anos, relatou à equipe policial, que é moradora do município de Santa Isabel do Oeste, e que quando estava chegando na sua residência com seu veículo Honda Civic, ele foi abordado por cinco indivíduos, sendo uma mulher e quatro homens, que deram voz de assalto, segundo a vítima, quatro deles armados, com dois revólveres e duas pistolas. O amarraram e o colocaram no porta-malas do seu veículo e o trouxeram até que Pato Branco, no bairro Frarão, onde o abandonaram, próximo a uma mata, na rua Letícia Chioqueta. Segundo a vítima, esses indivíduos ainda, após tirá-lo do carro, efetuaram ainda quatro disparos em direção a ele, porém, não foi atingido com esses disparos. Então, diante dessas informações, a equipe policial iniciou as diligências, porém, não localizou este veículo. Ainda segundo a vítima, foi levado o seu aparelho celular, diversos cartões, chaves de diversas chaves, e também o documento de identificação da vítima. Então, a equipe, até o momento, infelizmente, ainda não localizou esses indivíduos. Possivelmente, seriam os mesmos autores do último roubo ocorrido aqui no município. Algum tempo atrás, roubos como este de veículos eram praticados pelo crime para levar os carros para o Paraguai. Será que este modus operandi está voltando a acontecer na região? Pode estar indo para lá também. Inclusive, há um registro que passou também esse veículo de novo, sentido a Francisco Beltrão, logo após a ocorrência desse fato.